Bota na cabeça que estilo não é marra E aí Marquinhos DJ, faz o som, play de guitarra Faz o som, play de guitarra Produções e mensagens, Marquinhos DJ Faz o som, play de guitarra Bota na cabeça que estilo não é marra E aí Marquinhos DJ, faz o som, play de guitarra Produções e mensagens, Marquinhos DJ Oh, 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 oh Faz o som, play de guitarra Faz o som, play de guitarra Faz o som, play de guitarra Do DJ Marquinhos, essa corde o tempo inteiro E aí DJ Marquinhos, só play a um gaiteiro Produções e mensagens, Marquinhos DJ Oh, 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 oh Grabo, dá em me descer Segura, mané Faz o som, play de guitarra 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 Reserve, true, 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 dualool Bravo, β, blue, 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 blue Sou marquinhos, essa corde o tempo inteiro Meus mole, sou marquinhos, Guardians Eu sou freio a um gaiteiro Esse é o DJ Marquinho, esse é o DJ Marquinho O baile fica gostosinho, até na bateria Até na bateria, ele faz o cavo aqui Produções e mixagens, Marquinho, DJ O bravo, da minha receita Segura Produções e mixagens, Marquinho, DJ O bravo, da minha receita Segura Segura Transcrição e Legendas Pedro Negri